Música Superior Tribunal de Justiça faz mutirão para julgar recursos envolvendo crimes dolosos e destrava mais de 300 sessões do Tribunal do Júri. Novembro é o mês nacional do júri, quando tribunais de todo o país realizam o esforço concentrado de julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, quando há intenção de matar, de competência do Tribunal do Júri. O Superior Tribunal de Justiça também uniu esforços e dez gabinetes que compõem os colegiados criminais da corte, quinta e sexta turmas, deram início a um mutirão para julgar processos relacionados aos casos de competência dos tribunais do júri. A força-tarefa dos ministros da área penal aqui do STJ julgou em novembro mais de 1.360 recursos relativos a crimes dolosos contra a vida, especialmente homicídios tentados ou consumados. Com isso, 312 casos que aguardavam julgamento no STJ para instalação das sessões do Tribunal do Júri agora foram destravados e as sessões podem ser realizadas. O mutirão foi instituído pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, seguindo recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Apesar da concentração de esforços ter sido durante o mês de novembro, os trabalhos da força-tarefa vão ter impacto permanente na dinâmica de seleção e julgamento desse tipo de recurso. Por sugestão do ministro Rogério Schietti Cruz, um sistema informatizado será desenvolvido no STJ para que os gabinetes dêem prioridade aos casos que travam a realização de sessão de tribunal do júri.